Boa noite, Ederson. O Edton Arruda falando com você. Ederson, essa semana o Botafogo teve seu meio zerado. Nenhum jogador entregue ao departamento médio. Isso, consequentemente, dá um leque de opções maiores, tanto para o local do time inicialmente ou até mesmo mudar a equipe durante os jogos. Muitas vezes a gente só olha o resultado dentro de campo. Mas eu queria que você falasse um pouco desse trabalho fora de campo que vem sendo feito pelo clube e que vem ajudando você, consequentemente, a conquistar os resultados e o objetivo do Botafogo na temporada. Grande abraço para a minha produtória. Muito obrigado. Muito boa a sua colocação. Acho que a gente tem que enaltecer muito, né? Que a gente está vindo quase que de duas temporadas sucessivas, assim, sem férias. E era muito normal que a gente chegasse em determinado momento com um comprometimento físico de vários atletas. Não só físico, mas médico também. Então, para essa reta final, você poder contar com todos os atletas, poxa, isso é muito importante. E por isso que eu valorizo muito a gente ter paciência para poder fazer com que os atletas possam estar na sua melhor condição para poderem entrar dentro de campo. Então, a gente tem que ressaltar aí o trabalho que é feito, não só pelo departamento médico, físico, fisioterápico, fisiológico. Acho que todas as áreas que estão envolvidas para que a gente tenha o melhor rendimento possível e contar com todos os atletas. Acho que esse aspecto é muito positivo para que a gente possa terminar aí essa competição.